Olá! Tudo bem, gente? Vai ao ar agora o Vida Sonora, programete que eu faço aqui na Zana Agência toda semana. A gente teve aí uma série de colaboradores falando com vocês, cada um sobre a sua área e tudo mais. E a gente costuma falar de som, de branding, de marcas, de como é que a gente está interagindo e tudo mais. E hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que tem me vindo muito à cabeça, que é a questão de propósito, gente. A gente quando é, sei lá, adolescente, a gente é muito provocado nesse lugar, né? De pra que eu nasci? O que eu vou deixar de legado pro mundo? Qual é a minha história? Por que eu tô aqui? E aí, eu acho que as marcas precisariam ter essa reflexão também. Por que ela tá aqui? O que ela entrega? O que de fato... Porque as pessoas estão cansadas, a gente já sabe disso, né? De blá, blá, blá. Claro que a gente precisa, eu preciso dessa pulseira, dessa blusa, das coisas que a indústria e o mercado produzem. Só que a forma como a gente coloca isso no mundo é que faz total diferença, né, gente? Por que a gente tá vivo? Em que a gente gasta as nossas horas? O que significa estar vivo, estar nesse mundo? Isso é uma coisa que a gente precisa definitivamente pensar nesse momento, né, gente? O que a quarentena e essa pandemia mostra pra gente, né? A gente precisou parar, porque tava todo mundo nesse corre, né? Corre? Corre pra onde? Pra fazer o quê? Eu acho até infantil quando eu ouço alguém dizer que tá no corre. Corre de quê? Pra quê, gente? Se for pelo seu propósito, uma coisa que te brilha os olhos, que vai ajudar as pessoas, que vai ajudar o planeta, que vai fazer sentido, aí beleza, né? Você tá animado, você tá... Eu acho que aí, aí eu acho que é importante, né, e aí é legal a gente tá no movimento mais do que no corre, mas tá no corre pra lá e pra cá pra vender um negócio ali ou aqui, mas por que que a gente tá nesse corre, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Aonde você investe as suas horas e a sua vida, que você vai morrer e vai deixar isso pra trás e o que que você deixa, né? Então eu acho que é uma pergunta que a gente tem que tá constantemente se falando, mas falando, né, e pensando sobre isso, refletindo. Mas eu acho incrível, gente, sabe o que que é? É a maneira como as coisas são feitas e como que a gente tem a capacidade de fazer com que as coisas se pasteurizem, né, gente? A palavra é propósito, se pasteurizou, virou plástico. É incrível como a gente tem a capacidade de fazer isso, né? Entrou num processo dentro da empresa, no branding, aí vira um PDF que gira, que tá ali dentro de uma estrutura empresarial e acabou. Aí morre, né? A palavra morre, porque ela não pode sobreviver dentro de um contexto desse, né? O propósito é o quê? É uma pergunta que uma organização, desde o seu faxineiro até o seu CEO, deveria estar se perguntando e tá trabalhando pra ele todos os dias e todas as horas. E desde o momento em que você acorda. Que quando você acorda e você tem uma direção e essa direção tá definitivamente alinhada com o planeta, a gente tá na hora da gente fazer de toda e qualquer entrega, a gente tá alinhada com a agenda planetária, olha o que que tá acontecendo. A gente tá parado em casa, né, a maioria de nós em quarentena, e o planeta amarradão, cardumes, animais mais perto da costa, coisas acontecendo, estrelas que não se viam, a gente tá conseguindo ter uma vida mais normal, dentro da anormalidade, né, que é a pandemia. Definitivamente o mundo não vai ser o mesmo, a gente sabe disso. E pra gente se adaptar a esse novo mundo, a gente precisa tá alinhado a esse propósito. Porque nesse momento é assim, a gente tem duas maneiras da gente ser pago pelo nosso trabalho, o dinheiro e o reconhecimento. O dinheiro agora pra maioria dos segmentos tá mais escasso, né, vamos combinar. As pessoas tão sem dinheiro, tão em casa, e as empresas tão tendo que, enfim, renegociar suas coisas todas, e as pessoas também, tá todo mundo renegociando tudo pra poder tá em quarentena. Revendo o formato de trabalho e tudo mais. Então assim, o dinheiro tá mais escasso. Se você não tem propósito, da onde vem seu reconhecimento num momento como esse? A empresa precisa de propósito, o porquê de estar vivo, o porquê de existir. E eu acho que todo executivo que tem ética, que tem algo que recebeu da sua criação, né, algo importante, basilar e fundamental, que é uma ética planetária mesmo, sabe? É uma parceria com a mãe terra, porque, gente, a gente tá aqui por quê? Esse negócio de carro, foguete, internet, que a gente inventou, isso é tudo bobagem. Vocês acham que tecnologia mesmo avançada é internet? Internet é um monte de cabo que passa debaixo do oceano. Foguete vai saber tantas mentiras e tantas coisas que a gente vai ao longo do tempo descobrindo, né? E tantas coisas que a gente não sabe, que foram encobertadas pelos governos pra manter o controle das massas, que somos nós, né? Nós somos as células do planeta. E o planeta é um organismo vivo, né? Tanto é que ele faz a gente nascer, ele faz a terra da árvore. De onde vem isso, gente? Gente, de onde vêm as árvores? O mar? O movimento? O planeta, o nosso coração que bate, a gente não sabe de nada. O mínimo que a gente pode fazer é ter um propósito, alinhado com a agenda planetária. Então, fica aqui o meu convite de, nessa quarentena, seja lá até quando ela for durar, e nesse novo mundo que tá se desenhando, a gente analisar profundamente, com cuidado e com carinho, o nosso propósito. O que que a sua entrega deixa pro mundo, tá, gente? Eu deixo aqui essa, esse pensamento e vamos pra frente, tá? Beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.